Olá pessoal, tudo bem com vocês? Estamos aqui para mais um vídeo do nosso canal Resenha Teológica e no vídeo de hoje nós vamos conversar sobre esse livro aqui, olha só, Psicobaboseira, O Fracasso da Psicologia Moderna e a Alternativa Bíblica, livro aí de Richard Gens, lançado pela Eden Publicações. A área do aconselhamento é dividida em algumas metodologias. Então nós temos, por exemplo, o aconselhamento bíblico, que é o aconselhamento também chamado de noutético, é aquele que usa a Escritura Sagrada para analisar os dilemas, os problemas do ser humano, os conflitos do ser humano e a resposta bíblica, então, é a resposta que essa pessoa precisa, é a resposta que essa pessoa terá, a diretriz bíblica é a resposta que essa pessoa terá para lidar com os seus problemas. Existe a questão da psicologia, né? A psicologia também tem esse papel de, então, ser uma maneira de se olhar, ser uma metodologia para lidar com os dilemas humanos. Existe uma área também que é chamada de integrativa, né? Que é quando se unem, então, as duas coisas aí, a psicologia junto com a Bíblia e tal. Esse livro aqui, ele tem uma proposta interessante, porque aqui o autor tenta mostrar que todos os problemas que o ser humano enfrenta nessa área emocional, se assim posso dizer, eles têm origem no pecado. Então, o correto não seria encaminhar essa pessoa para um psicólogo, para um profissional de saúde, mas sim encaminhar essa pessoa para um pastor, para lidar, então, com esse aconselhamento baseado na Bíblia, baseado na Palavra de Deus. E aí, é claro, obviamente, que eu estou falando no contexto cristão, no contexto de pessoas que, enfim, servem a Deus e tudo mais, né? O autor desse livro, o Richard Gaines, ele era um psicanalista judeu que se converteu ao cristianismo e ele, assim, ele conta que algumas experiências que ele viveu na sua época de psicanalista, quando algumas questões que ele lidou, algumas questões que ele enfrentou, ele percebeu que as respostas da psicologia e da psicanálise que ele dava não eram suficientes para solucionar aqueles problemas. E aí, então, isso, de certa forma, gerou uma frustração e ele, então, após a sua conversão, não que ele converteu-se por isso, né, mas após a sua conversão, continuou trabalhando, então, como psicanalista, mas passou a adotar uma metodologia diferente que foi incluir a Palavra de Deus, incluir princípios bíblicos ali nos seus aconselhamentos, nos tratamentos que ele realizava, o que, inclusive, gerou para ele alguns problemas, como ser demitido de um dos trabalhos, de um dos locais onde trabalhava por causa disso. E aí ele traz, então, a proposta, que é o que eu falei, olha o que ele diz. Minha esperança é que a igreja pare de transferir seus membros feridos e quebrantados para os especialistas que não têm o poder e a perspectiva da Palavra de Deus e que os pastores aproveitem as oportunidades para ensinar, repreender, corrigir e treinar na justiça pessoas para servirem ao Rei Jesus. Sua intenção, então, é o quê? É apresentar essa acusação de que, de uns tempos para cá, passou-se, então, desse aconselhamento bíblico para cada vez mais direcionar as pessoas para esse lado da psicologia e ele quer mostrar, então, que esse não é o papel de um pastor, que os pastores, então, eles têm esse papel de aconselhar baseado na Palavra de Deus. Ele começa aqui, então, no capítulo 2, trazendo aqui os conceitos psicológicos sobre o homem e aqui ele vai trabalhar a influência do Freud, um famoso nome nessa área. Vai mostrar, inclusive, que uma das metodologias do Freud era tentar fazer a pessoa descobrir qual é a origem do seu trauma, então, e trabalhar com o seu trauma a partir daquilo ali, né? E aqui o que ele critica veementemente, porque na ideia dele, essa ideia, então, de encontrar essa causa, enfim, acaba sendo uma transferência de culpa, uma terceirização de culpa e não uma admissão de culpa, entendendo que, muitas vezes, o problema está na própria pessoa e que ela precisa, então, enfim, agir para solucionar esse problema. E aí ele traz aqui também perspectivas de Carl Jung, Burrus Frederic Skinner e Carl Rogers. Interessante isso daqui, trazendo uma ideia mais geral, né? E aí depois vem a parte aqui intitulada O Poder do Divã, onde ele faz uma crítica a uma espécie de modo subjetivo de fazer diagnósticos. E aí ele conta uma história interessante. Segundo ele, em 1973, alguns estudiosos da psicologia da Universidade de Stanford, eles decidiram se apresentar a um hospital psiquiátrico apresentando o seguinte sintoma, né? Ah, sinto-me vazio, sinto-me sem nada por dentro. Eles foram admitidos ali, então. Quando foram admitidos, passaram a agir normalmente. Então, veja, chegaram no hospital, foram admitidos como pacientes, estavam ali no meio dos outros pacientes, que passaram a agir normalmente, relacionando com outras pessoas e tudo mais. E o tempo de permanência deles nesses hospitais, então, como supostos doentes, né? Foi aí de 7 e 52 dias. Eles passaram, então, a fazer pedidos de liberação, ou seja, pedir para ser liberados, argumentando que, enfim, estavam normais. Só que o hospital entendeu essa admissão de normalidade como sendo uma confirmação da doença. E aí, enfim, outros passaram tempo escrevendo, relatando os dias ali. Esses que passaram tempo ali relatando, escrevendo, fazendo uma espécie de diário, foram considerados como obsessivos e compulsivos. Enfim, e todos, então, depois que foram liberados, foram liberados com o diagnóstico de esquizofrênico em remissão. E aí ele diz, em outras palavras, a esquizofrenia de cada um deles estava sob algum tipo de controle temporário, mas todos ainda deveriam ser considerados esquizofrênicos. Se isso não fosse um estudo de pesquisa, esses indivíduos teriam carregado pelo resto da vida o terrível rótulo de esquizofrênicos. Ou seja, ele está mostrando o quê? Isso não é objetivo. Pessoas sadias se apresentaram, então, argumentando que estavam doentes, sem estarem para fazer um experimento social, e acabaram saindo ali com diagnósticos de esquizofrenia. E aí o ponto é, quantas outras pessoas, então, que chegam nesses locais e que, enfim, não estão doentes nada e acabam recebendo diagnósticos parecidos e levando, então, esse diagnóstico para toda a vida e passam a viver sua vida baseada nesse diagnóstico que, na verdade, não é verdadeiro. Capítulo 4 é o capítulo intitulado Como Deus Vê o Homem, né? E aqui ele vai trabalhar sobre a ideia da imagem de Deus no ser humano, mas ele faz aqui uma crítica aos chamados psicólogos cristãos, né? Que acabam se concentrando tanto na nobreza do homem e tudo mais que, enfim, isso os impede de contemplar e de trabalhar os males presentes no ser humano. Aí ele diz assim, olha, eles se estabeleceram ao lado do humanismo. A visão deles sobre a natureza do homem vem da psicologia secular, não da Bíblia. Eles acreditam que se conseguirmos levar o homem suficientemente para trás ou para dentro de si, o novo homem em Cristo florescerá. Embora essa visão reconheça o elemento de deprovação no homem que precisa ser tratado, ela trata a corrupção do homem como se ela existisse em ideias ou memórias corruptas. Nega a corrupção e o mal remanescentes. Isso implica que não se pode esperar que paremos de pecar até que tenhamos lidado com a raiz do nosso pecado. Ela coloca essa raiz não na nossa natureza adâmica e sim em uma experiência do nosso passado que envolveu o pecado, nosso ou de outra pessoa. É interessante isso daqui, gente. Eu acho que essas críticas que ele faz, e ele apresenta essas críticas aqui em diversos outros locais do livro, elas são totalmente pertinentes. E eu, como pastor, a gente lida com isso. Você tem, sim, pessoas que acabam se escondendo atrás, então, de supostos traumas para, enfim, validar suas posturas que, na verdade, são pecaminosas, que, na verdade, demandam, sim. Então, arrependimento, mudança de postura e tudo mais. Existe, e principalmente hoje, né, que, enfim, parece que ficou meio que na moda a pessoa ter algum transtorno, né? Antigamente, sei lá, as pessoas se gabavam do carro que tinham, da casa que moravam, enfim, dos lugares que frequentavam. Hoje parece que virou-se uma disputa para ver qual transtorno é mais legal, né? Quem tem o melhor transtorno, o transtorno mais diferente e tudo mais. É óbvio que não se nega que existam transtornos. É claro que existam, né? O ponto é a crítica, a banalização dessa questão, como se tem banalizado isso, o que acaba prejudicando, então, pessoas que, de fato, sofrem dos transtornos que sofrem, né? Ele critica que a ideia de autoestima, né? Aquela ideia de que a pessoa, então, é de... Ah, você está com baixa autoestima. Ele vai mostrar que o problema do ser humano não é isso. O problema do ser humano é ele ter uma autoestima elevada, além da conta. É se ver além daquilo que realmente se é, além daquilo que a Bíblia realmente diz sobre nós. E aí ele cita aqui, segundo Timóteo, capítulo 3, versículos 1 ao 4, né? Onde Paulo diz, ó, Aí ele diz, É uma questão que não tem como negar. Isso, ponto. É uma verdade. E é isso que a gente vê por aí. As pessoas são amantes de si mesmas, muito amantes de si mesmas, o que acaba dificultando, então, tratar, trabalhar alguns pecados, alguns problemas que as pessoas têm. Tem um capítulo interessante, onde ele fala sobre a importância do confronto. Ou seja, precisa-se confrontar a pessoa que apresenta, então, uma postura, uma atitude pecaminosa, né? Aí ele segue assim, ó. Aqui, ó. A preocupação do aconselhamento nautético é ver mudanças na personalidade e no comportamento. Ele abrange tudo. A mudança, muitas vezes, acontece só por meio do confronto. Mas o confronto com o pecado não precisa ser descortês, inoportuno, adverso ou provocador de medo. O confronto pode ser gentil. O modelo é Cristo. Aí ele cita Mateus 12, 20. Não esmagará a cana quebrada, nem apagará o pavio que fumega. Enfim, mais adiante, ele vai criticar que o fato de alguns conselheiros cristãos se sentirem desconfortáveis com a noção de pecado. Então, não citarem pecado nos seus aconselhamentos e tudo mais. É bem interessante, gente. É bem interessante o livro. Eu acho que as críticas que ele faz, a gente que lida, então, no dia a dia, com pessoas, na igreja, as críticas são bem pertinentes. Ele apresenta problemas que precisam, de fato, ser tratados com seriedade. Eu recomendo o livro. Eu acho que você precisa ler. Eu acho que as contribuições que ele traz aqui são contribuições interessantes. Eu só não concordo 100%. Eu acho que existe, sim, um papel válido da psicologia na vida, inclusive, do cristão. Eu não descarto a psicologia 100%. Apesar de concordar que a grande maioria dos problemas envolvendo cristãos que estão sendo enviados para consultores de psicologia, eles, na verdade, deveriam ser tratados em escritórios, em gabinetes pastorais, porque se trata, sim, de pecado, de dureza de coração e de uma dificuldade de mudar de postura e reconhecer a própria conduta pecaminosa. Mas a gente não pode sair de um extremo e ir ao outro. Não é porque esse problema existe que a gente descarta a psicologia completamente. Tem muitos traumas, tem muitos transtornos aí que eles são, de fato, sim, problemas e que precisam ser tratados nessa área pastoral que, além da oração e do aconselhamento bíblico, ele precisa, sim, de prescrição de medicamentos e outras coisas mais. Enfim, não sou profissional da área, mas entendo que assim seja. Mas não descarta, então, a indicação do livro. As críticas que ele faz são muito boas. Eu acho que vale a pena a leitura, vale a pena, enfim, olhar com cuidado ao que ele está falando aqui, até mesmo para a gente, né? Até mesmo para a gente receber esse choque de realidade para ver como que a gente está trabalhando com o nosso pecado. Se a gente está entendendo pecado como sendo pecado ou se a gente está terceirizando a nossa responsabilidade e, enfim, ao invés de lidar com o pecado, está transferindo isso para um transtorno qualquer por aí. Vale a pena? Recomendo. Vou deixar aqui na descrição o link. Se você quiser adquirir o livro, adquirindo pelo link, você contribui com o nosso canal, não paga nada a mais por isso. vale a pena. Leiam que vocês, enfim, vão ter ótimas informações. Já leu o livro? Conhece? Deixe aqui nos comentários a sua opinião. O que você acha? Vai ler o livro? Leia o livro. Depois volte aqui no vídeo. Deixe aqui os seus comentários que são muito importantes para a gente seguir conversando e discutindo sobre esse tema tão importante. Tá bom? Vou ficando por aqui. Tchau. Até os próximos vídeos deste canal. Tchau. 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 Tchau.